Olá, bom dia meus amores. Hoje, como prometido pela professora, hoje nós iremos resolver algumas questões do conteúdo, medidas e grandezas, certo? Nós iremos iniciar na página 16, tá? Então, peguem o livro para vocês poderem acompanhar, certo? A professora não irá responder todas, não, até porque a gente terá a nossa videoconferência, né, que será na sexta-feira, tá? E os que ficarem faltando, nós iremos debater online, né? Vocês perguntam e eu respondo, certo? Vocês perguntam e eu respondo. Esse que é o objetivo da nossa aula online, certo? Então, vamos lá, ó. Utilizando uma régua, certo? Primeiramente, vocês irão pegar o quê? Uma régua, certo? Para fazer essa primeira questão, ok? Utilizando uma régua, meça o comprimento dos lados de cada polígono e calcule seu perímetro. Gente, ó, tem gente que não sabe, né, fazer essa medição. Toda vez que a gente for medir, né, algo ou alguma coisa, tá? Independente se seja um polígono ou não, uma atividade, sempre será, sempre se iniciará pelo número zero da réguinha, tá? Aqui, o número zero, certo? Mas pode acontecer de sempre passar um, né, um pontinho, dois pontinhos, três pontinhos, tá? Aí, depois, eu irei verificar isso, certo? Mas, é, vocês façam a medição aí nos polígonos, como ele pede que faça, certo? E coloque os valores. Lembrando que, né, como é uma parte muito fácil, que é o perímetro, certo? Eu não irei responder. Eu tô explicando como é a atividade, certo? Pra vocês responderem, ok? Inicialmente, a tia disse, pegue a régua, faça a medição e coloque os valores, certo? Como aqui ele tá pedindo pra calcular o perímetro, o que nós iremos fazer inicialmente? A gente irá colocar a letrinha P, não é isso? Tá? P de perímetro, igual. Depois que você fazer a medição dos lados, aqui, aqui e aqui, você irá fazer o quê? Vai colocar, por exemplo, tá? Por exemplo, eu não tô dando valor, não. Vocês irão colocar, por exemplo, oito. Não fica certinho, não tá, gente? Por quê? Mas. Quanto, por exemplo, cinco, mais, deixa eu olhar, três. Será igual a quanto? Certo? Aqui é um exemplo, tá? Vocês irão tirar a medição do polígono e colocar os valores ali. Lembrando que o perímetro, nós utilizamos a adição, tá? Nós iremos somar os lados desse polígono, certo, gente? Isso que vocês têm que entender. E não pode esquecer o quê? A unidade. A unidade do perímetro é centímetros, certo? Então, não esqueça, tá? Dessa unidade. Pronto? Primeira questão, a gente conseguiu responder, certo? Com certeza, vocês irão conseguir responder a partir dessa explicação, certo? Agora, deixa a tia ver qual que a tia vai explicar. A tia vai explicar essa daqui também. Por quê? Porque, às vezes, eles dão informação que vocês não conseguem compreender, certo? Ó, qual é o perímetro? Perímetro ainda, tá, gente? Quando a gente fala perímetro, adição. Certo? De um quadrado. Quadrado, nós sabemos. Quando ele já deu o... Quando ele já falar no enunciado, a gente sabe o que a gente faz? Você vai fazendo. Ele disse que é um quadrado. Pronto. Não ficou tão certinho, mas dá pra ver que é um quadrado. Certo? Que mede 23 centímetros cada lado. Cada lado. Não é isso? Ou a gente pode colocar perímetro, assim, ó. Certo? Não é isso? Como é soma, a gente vai colocar 26 mais 26, mais 26, mais 26. É igual... Qual é o perímetro de um quadrado que mede 26 centímetros cada lado? Ele já deu o valor, gente. Né? Ele já deu. Ele disse que cada lado desse quadrado aqui, ó, equivale a 26 centímetros. E se o perímetro é a adição? O que nós iremos fazer com esses valores que ele já deu? Nós iremos somar. Né? Isso? Deixa eu só olhar aqui o valor rápido, porque... Ó, irá dar 104. Certo? Centímetro. Certo? Também não é difícil, né? Não é difícil. A mesma coisa é o de baixo. Quanto mede o lado de um quadrado, cujo perímetro é igual a 240 centímetros. Isso vocês irão fazer sozinhos. Tá? Vamos quebrar a cabeça pra gente... Pra vocês tentarem responder. Certo? Pronto. A gente falou sobre o perímetro. Né? Vamos olhar. Agora, vamos falar um pouquinho sobre tanto a área como o perímetro. Certo? Tanto a área como o perímetro. Aqui, ó. Na terceira questão. Certo? Na terceira questão, analise as figuras, calcule a área e o perímetro de cada uma. Considere que cada quadradinho tem um centímetro em cada lado. E depois responda as perguntas. Certo? Aqui, ele fez as perguntas. Ele quer saber quanto vale a área e quanto vale o perímetro. Né? A área, a gente irá utilizar o quê? A multiplicação. Né? E o perímetro, a soma. Só que lembra quando a tia lá no início, quando a tia falou sobre o perímetro, era o contorno do sólido geométrico? Então, tá vendo como não é difícil? Não é. É só prestar atenção nas aulas que a professora vem explicando a vocês. Certo? Que um conteúdo leva ao outro. Lembra que a tia também já fala isso em todas as aulas? Então, vamos lá. Ó. Área, multiplicação. Área. Ó. Nós iremos... Aqui tem quantos? Cada um equivale, ó. Um centímetro, ó. Um, dois, três. Três. Se é área, é multiplicação. Vezes? Dois. Três vezes dois é igual a quanto? Hum? Quanto é três vezes dois? Olha a gente utilizando a multiplicação aí. Será? Seis. Seis centímetros. É centímetros? Só? Não. Centímetros quadrados. Ó. Seis centímetros quadrados. E o perímetro? Ah, agora nós iremos somar o quê? O contorno, né? Daquele sólido geométrico que ele colocou ali. Vamos lá, somar. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Olha. Então, o perímetro nós temos quanto? Dez. É isso? Dez centímetro. Né? Porque a área é sempre elevada ao quadrado. Centímetros quadrado. Certo? E o perímetro apenas centímetros. Certo? Agora vamos para outro que com certeza vocês irão ter dúvida. Mas a tia já explicou tão bem. Certo? Vamos para a letra F. Aqui, ó. Letra F. Certo? Ó. Nós... A área nós iremos multiplicar. Certo? Três. Três. Vezes. Um. Lembra? Dois. Que aqui, né? É uma pilha. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Não é isso? Não é isso? Então, igual... Quanto é que dá? Cinco vezes três? Quanto é? Quanto é? Por isso que a tia queria fazer alguma parte dessa aula, assim, online mesmo, né? De abater para vocês responderem. Quando eu perguntar, eu vou responder. Mas, com fé em Deus, a gente vai ter essa aula na sexta-feira. Que dará quinze. Certo? Quinze. Só que nós não observou que está faltando cubinho aqui, né? Não está faltando cubinho. Não está faltando um quadradinho aqui, né? Aqui está faltando dois. Um. Dois. E aqui também. Um. Dois. Então, o que nós iremos fazer? Que a tia explicou da outra vez. Nós iremos pegar o quinze. Né? Tem que fazer aqui, certo? Quinze menos um, dois, três, quatro. Quatro. Que é igual a quanto? A onze. Né? Então, a área desse sólido geométrico é onze. Onze centímetros quadrado. Não é isso? Vamos lá. Agora, o perímetro. Tá? A gente não pode esquecer. Quando vocês observarem, vocês irão fazer a multiplicação normal, tá? Vocês somam com isso aqui. Soma não. Perdão. Multiplica com os quadradinhos que estão faltando. Depois que você fazer a multiplicação, né? Isso. Aí, você diminui os quadradinhos que estão faltando. Certo? Agora, ó. O perímetro. Vamos lá. O perímetro dá quanto? É o contorno, né? Se você lembrar também disso que o perímetro é o contorno, também você não irá errar. Certo? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. É isso? Deu vinte. Vinte o quê? Centímetros. Vinte centímetros. Certo? Veja aí que não é difícil. Preste atenção quando a tia estiver explicando. Vão anotando no livrinho de vocês, né? Essa daí fica na página dezessete, tá? Porque às vezes fica, meu rostinho fica aqui. Mas aqui, ó. Página dezessete, certo? Façam a letrinha F, a letrinha A, né? Já façam também essas aqui que a tia já iniciou por elas. Vão colocando as observações aí pra depois. Essa daqui vocês irão responder, certo? Que requer um pouquinho mais de cuidado. Então, vocês irão tentar responder com calma, certo? E qualquer dúvida a gente tira na sexta, certinho? Essa daqui a gente já respondeu, que também era uma dúvida, né? Em relação aos cubinhos, né? Mas creio que eu consegui sanar a dúvida de vocês. Vocês já responderam, já me enviaram. A maioria acertou. Creio que ninguém errou, na verdade. Todos me enviaram, certo? Agora, vamos para cá. Calcule o volume dos blocos descritos em cada item. Nós temos a letrinha A e a letrinha B, certo? Aqui ele já coloca volume, certo? E no volume, o que nós iremos fazer? Quem lembra? Quem lembra? O que nós iremos fazer no volume? Volume, nós iremos fazer o quê? A multiplicação. Só que tem o quê? A fórmula, né? A formulazinha do volume, que é o comprimento, vezes largura, e vezes altura. Não é isso? Então, o que nós iremos fazer? Já que ele colocou a palavrinha volume aqui, que também pode ser representada pela letra V, maiúscula. Não é isso? Então, a gente vai colocar, ó, 10 vezes 8 vezes 6, que vai dar quanto? A tia vai olhar o resultado rapidinho, certo? Para a gente não perder muito tempo. Aqui a tia só está mostrando mais o método, como vocês irão fazer, certo? E a multiplicação vocês irão fazer no livrinho, certo? Calculando conforme a tia ensinou em sala, certo? Aqui vai dar quanto? Quatrocentos, certo? E oitenta. Ah, e qual é a unidade que a gente vai usar aqui em volume? Será centímetros quadrados? Será centímetro? Ou será centímetros cúbicos? Centímetros cúbicos. Que é o numerozinho 3, ó. Número 3 lá em cima, tá, gente? A gente eleva o número 3. Então, aqui já está a resposta. Esse é o modelo como vocês irão fazer, certo? Não é difícil. É só você se atentar em cada questão. Se a questão pede perímetro, está com dúvida? Volta lá na página de perímetro, no conteúdo, e leia o conteúdo, reveja o conteúdo, para você poder se relembrar, certo? Ah, está pedindo agora área. Eu esqueci o que usa, se é adição, se é multiplicação. Volta lá em área e olhe o conteúdo, tá, gente? O livro é o maior suporte de vocês, certo? O que mais? Ah, agora trabalhar o volume. Ah, então eu esqueci. Qual é a unidade do volume mesmo? Ah, centímetros cúbicos. Ok? Certo? Pronto. Vamos lá. Eu irei responder essa sétima questão, certo? Irei fazer essa sétima questão para vocês verem como é que é. Irei trabalhar bastante medida de capacidade na aula online. Ok? Porque eu quero saber as dúvidas que vocês têm em relação à medida e capacidade. Eu creio que área, perímetro e volume vocês estão ok, certo? Devido o que vocês me enviam. Agora, medida e capacidade é que eu estou vendo que tem um ou outro com um pouquinho de dificuldade. Mas a gente, sexta-feira, vamos tirar todas essas dúvidas para a gente poder iniciar um novo conteúdo. Que vocês tanto querem, que é fração. Vamos lá. Vamos se atentar ao enunciado. Na casa de Mariana, há uma piscina com oito metros de comprimento. Quatro metros de largura e um metro de profundidade. Deixa eu conferir isso. Quantos litros de água são necessários para encher completamente essa piscina, certo? Inicialmente, nós devemos fazer o quê? Multiplicar, né? Porque também, medidas de capacidade, nós também iremos tanto utilizar a multiplicação como também a divisão, certo? Oito vezes quatro, vezes um, que é igual... Nós iremos fazer a multiplicação aqui, tá? Oito vezes quatro é igual a quanto? Trinta e dois, né? Trinta e dois vezes um. Trinta e dois. Certo, gente? Trinta e dois quanto? Metros. Cúbico. Vou botar o trezinho aqui, certo? Agora, a gente vai voltar para lá, ó. Porque sabemos que um metro cúbico equivale a quanto? Quem está com dúvida em relação a isso? Nós iremos voltar para cá, ó. Para vocês responderem as atividades em base do livro. Aí, na página 15. Olha aí quanto é que vale um metro cúbico. Quanto é que vale um metro cúbico? Um metro cúbico vale quanto? Hum? Tem aí mil litros. Mil litros, gente, ó. Vamos colocar aqui, tá? O importante é a gente colocar todas as informações aqui, certo? Página 15, vocês olhem aí as definições que tem. Se vocês observarem, vocês podem responder tudo. Então, se um metro cúbico equivale a mil litros, então... O que nós iremos fazer, gente? Porque não tem como escrever direitinho aqui. Mas dá para entender. Então, nós iremos fazer o quê? 32 metros cúbicos equivale a quanto? É igual a quanto? 32, não é isso? Metros cúbicos. Metro cúbicos vale quanto? Aqui, né? Um metro cúbico. Então, equivale a quanto? A mil litros. Então, o que nós iremos fazer? Nós iremos multiplicar 32 vezes mil. Toda vez que a gente for fazer uma multiplicação por mil, basta a gente olhar a casa. Tanto por 10, por 100, por mil, né? Se aqui nós temos três zeros, quantos zeros nós iremos acrescentar aqui? Quantos? Se são três. A resposta final, se nós acrescentar os três zeros, irá ficar quanto? 32 mil. Quanto? Metros cúbicos. Viu, gente? Como é fácil. Aí, vocês colocam a respostinha, tá, gente? Que não vai dar para te escrever tudo aí. Vocês colocam. São necessários para encher completamente essa piscina. 32 mil metros cúbicos. Certo? Coloca a respostinha para vocês tentar responder os demais. Certo? Vocês irão responder. Aqui, ó. Perímetro. Fácil também. Respondo. Aqui, ó. Sobre área. Respondam também. Certo? Mais um desafio. Vocês respondem esse aqui também, né? E finalizamos. Certo? Agora, as dúvidas que vocês ficaram em relação a essa atividade, nós iremos tirar na sexta-feira. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, anote no caderno ou no livro para a gente poder debater na nossa aula. Certo? Mas espero que vocês tenham compreendido. Não é difícil, tá? Dá para entender. Certinho? Então, fiquem com Deus. Bons estudos aí a vocês. Responda a atividade. E até sexta-feira, né? Na nossa aula de matemática online. Beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau.